Então pessoal, a oposição encontrou o ponto fraco de Rodrigo Pacheco e agora o senador não tem outra alternativa a não ser dar andamento ao impeachment de Alexandre de Moraes. Também acabou de ser descoberto uma possível manobra entre Pacheco e um lobista do setor de transporte. E para fechar, acabou de ser revelado uma grave denúncia do crime de pedalada fiscal no governo de Lula. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então pessoal, a oposição do Congresso acabou de colocar Rodrigo Pacheco numa tremenda saia justa com a regulamentação da reforma tributária. A conclusão da reforma ainda neste ano é vista como crucial pelo governo e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pois o arcaborto tributário definido, pessoal, favorece o planejamento, o ambiente de negócios e a avaliação de riscos, o que poderia dar novo fôlego à economia na segunda metade do mandato de Lula. Já Pacheco, por sua vez, tem a medida como seu principal legado à frente do Congresso, cuja presidência acaba em fevereiro. O que acontece é que com a passada de pano de Rodrigo Pacheco aos abusos de Moraes e não querer abrir o processo de impeachment, a oposição acabou de afirmar que vai bloquear a regulamentação da reforma tributária. Esse bloqueio, pessoal, envolveria manobras regimentais e impasses em negociações de modo a adiar sua votação para que só vigore em 2026. Para o coordenador do grupo de trabalho da reforma no Senado, Isauci Lucas, um processo de impeachment de Moraes pode ocorrer em paralelo à análise do PLP, embora o texto da regulamentação da reforma tenha muitos ajustes a serem feitos. Analistas avaliaram que a oposição pode ter encontrado o ponto fraco de Rodrigo Pacheco. Eles afirmaram que os defensores do afastamento do ministro do STF subirão o tom até as eleições, sabendo que a reforma tributária é quase a única pauta importante para o resto do ano no Senado. Se o presidente quiser aprovar o projeto ainda este ano, precisará negociar mais. Então, pessoal, Rodrigo Pacheco agora está nas mãos da oposição. Então, ainda falando sobre Rodrigo Pacheco, acabou de ser revelada uma manobra dele na venda de empresas endividadas, que, por coincidência, logo após a venda à NTT, o órgão onde o senador possui uma grande influência, aprovou novas regras que derrubou as dívidas. Essa manobra de Rodrigo Pacheco, pessoal, foi com o grupo de Rubens Lessa Carvalho. Ele é o mega empresário que comanda o transporte coletivo em Minas Gerais e um dos principais articuladores do setor do país. Vejam só que coincidência as vendas ocorreram em momentos chaves da discussão pela ANTT da revisão do marco regulatório do transporte interestadual de passageiros. As novas regras, de acordo com Metrópolis, aprovadas em dezembro de 2023, beneficiaram grandes empresas do setor, como o Grupo Empresarial de Lessa, que comprou as duas empresas de Pacheco. Aí, vejam só, a ANTT tem forte influência do senador mineiro. Ele foi responsável pela indicação de ao menos dois diretores da agência, incluindo o relator da nova versão do marco regulatório. Então, pessoal, tudo indica que houve manobra nessa venda, porque nenhum dos dois quiseram revelar os valores da negociação, dizendo apenas que seguiram o parâmetro do mercado. Tá aí, pessoal, esse é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e muito aliado de Alexandre de Moraes. Então, pessoal, e para concluir, a estatal vinculada a Juscelino Filho deu uma pedalada fiscal de nada mais, nada menos de que R$ 77 milhões. Esse calote foi dado na Telebrás, que foi retirado da lista de privatização pela gestão petista em abril do ano passado. Na ocasião, Lula chegou a visitar o Centro de Operação Especiais da estatal e mencionou o interesse do nosso governo em recuperar essa empresa. Aí, o que acontece foi que a empresa fez uma manobra contábil para rolar a despesa de 2023 para o orçamento deste ano, que é um crime. Só para deixar bem claro, a Constituição brasileira proíbe que a administração pública faça despesas ou assuma obrigações em valores que ultrapassam o teto orçamentário para evitar descontrole dos gastos. Os serviços consumidos em um determinado ano, pessoal, precisam ser honrados com orçamento referente àquele período. Ou seja, se a conta de luz de um ministério é de maio de 2023, o recurso para pagá-lo deve ser empenhado e reservado no mesmo ano. A Telebrás tinha no ano passado R$ 612 milhões para pagar salários, manutenção da infraestrutura e execução de obras, por exemplo. Mas só que esse dinheiro evaporou, só Deus sabe aonde ele foi parar. Aí o que acontece foi que a empresa parou de separar recursos para pagar os fornecedores, sem deixar, contudo, de consumir os serviços. Um caso muito suspeito, de acordo com o UOL, foi que a Telebrás reservou R$ 40 milhões para pagar dois fornecedores importantes da empresa, com os quais estão inadimplente. Aí agora, pessoal, de acordo com o documento obtido pelo UOL, a Telebrás admitiu a manobra contábil em um relatório enviado ao governo federal. A estatal informou ter solicitado recursos extras em 2023. Os pedidos foram feitos aos Ministérios das Comunicações e Planejamento, mas que, diante das negativas, empurrou um volume elevado de compromisso para 2024, decretando assim a pedalada fiscal. Só lembrando que o Conselho de Administração da Telebrás tem, entre seus integrantes, indicados da própria pasta e do PT. Uma outra pessoa que comanda estatal é o senador Davi Alcolumbre, que trocou toda a diretoria e acomodou aliados. Aí, pessoal, como é de prática do governo Lula, o ministério de Juscelino Filho culpou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o ministério afirmou que a Telebrás foi só cateada entre 2019 e 2022 para ser privatizada pela gestão anterior. Então, pessoal, essas foram as últimas notícias. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal, curte e compartilhe. E se inscreva no canal, curte e compartilhe.